Encerra amanhã o prazo para o pagamento da cota única e da quitação da primeira e segunda parcelas do Imposto Predial e Territorial Urbano e IPTU, taxa de serviços de coleta, transporte de exposição final de resíduos sólidos domiciliares e contribuição para o custeio de iluminação pública COSIP, referentes ao exercício de 2021 em Teresina. Bom, para saber mais detalhes sobre o assunto, nós vamos agora ao vivo com a Lalesca Setúbal. Nós vamos falar com ela sobre esse assunto. Ela que tem entrevista e tudo mais. Boa tarde, Lalesca. Boa tarde, Edna. Boa tarde a você de casa. Que alegria estar falando com você, Edna. E olha só, a novidade, você já contou parcial, né? A partir de amanhã o IPTU, para quem quer pagar a cota única, vai ser encerrado com descontos. Depois de amanhã, só vai ser parcelado. Mas quem vai tirar todas as nossas dúvidas, Edna, é o Eduardo Lima. Ele é secretário executivo da Secretaria de Finanças aqui do município e é ele que vai responder todos os questionamentos. Eduardo, me conta, a partir de amanhã vai ser encerrado esse primeiro prazo? A partir de amanhã, quem é que paga, quem é que não paga? Me conta. Boa tarde. Bom, é importante ressaltar que amanhã vence o prazo para a cota única com desconto. Pagamento da cota única do IPTU com desconto, com desconto de 7% para imóveis residenciais. E como diferencial desse ano, através do decreto doutor Pessoa, um desconto de 12% para imóveis comerciais, ou seja, indústria, comércio e serviços, imóveis não residenciais edificados, ou seja, não englobam os terrenos, tem um desconto esse ano de 12% no pagamento da cota única do IPTU 2021. Vence também amanhã o pagamento das três primeiras parcelas para quem paga o IPTU parcelado. O IPTU é parcelado em seis vezes todo ano. Então, o que ocorre? A parcela 1, 2 e 3, as três primeiras parcelas vencem amanhã porque houve uma prorrogação, venceriam no dia 31 de julho, de agosto e de setembro. Então, as três primeiras foram prorrogadas para 30 de setembro. As três parcelas subsequentes, que é a parcela 5, 6 e 7 do IPTU 2021, elas vão vencer no dia 30 de outubro, 30 de novembro e 30 de dezembro, respectivamente. Então, nós convidamos o contribuinte teresinense para ficar atento a essa questão da cota única, do desconto, principalmente os imóveis comerciais, que o desconto é maior, é substancial, mas também os imóveis residenciais. Todos receberam seus boletos em casa, mas temos o atendimento da CapCentro, CapLeste, CapCentro pela manhã e tarde, CapLeste, mas tudo isso se resolve virtualmente. Quem não recebeu o boleto ou quem perdeu o boleto do dia que recebeu para cá, pode tirar no site pmt.pi.gov.br. Tem um link bem grande lá, IPTU 2021, cota única. Lá vai poder tirar parcelado também pela internet. Vale ressaltar que, junto com a cobrança do IPTU, existe a cobrança da nossa TCRD, que é a popular taxa do lixo, e para imóveis que não cobram através de energia elétrica, da conta de energia elétrica, da concessionária, tem também o pagamento da COSIP, que é a Contribuição da Eliminação Pública. Secretário, mas tem alguém isento de pagar esse imposto? Nós temos as isenções automáticas. Essas isenções automáticas são para pessoas que têm um imóvel e que esse único imóvel custa no valor venal, tem um valor venal aqui para a Prefeitura de menos de 52 mil reais. Essas pessoas são 98.500. Essas pessoas também nos últimos dias receberam as suas cartas de isenção. Então, quem tem isenção também sabe. Quem deve, está recebendo o carnê, recebeu o carnê, mas quem é isento também sabe. Tem comunicação da isenção automática. E tem a isenção por lei específica, que é a isenção dos imóveis do centro, que é a isenção para o problema de saúde, e isso tem que abrir um protocolo virtual na Prefeitura. Mas, então, se a pessoa quiser algum tipo de isenção, ainda tem que abrir um protocolo ou esse prazo de abrir protocolo já foi encerrado? Não. A isenção, ela pode ser analisada a posteriori em alguns casos. Por exemplo, o caso do desconto da energia solar, ele nunca foi implantado pela Prefeitura, que é muita gente questiona e a imprensa questiona muito. Então, o desconto da energia solar, nós só vamos implantar a partir do próximo ano e até o dia 31 de dezembro tem que dar entrada. O ordem mais descontos é ideal que dê entrada antes de vencer a cota única. Muito obrigada, secretário, por todas as informações. Nós que agradecemos. Secretário, só para a gente encerrar, o senhor poderia repetir o site para quem aí perdeu o boleto para pagar amanhã? Vamos repetir o site para a pessoa tirar essa segunda via? PMT, que é a sigla de Prefeitura Municipal de Terezina, pmt.pi.gov.br. No lado direito, logo da tela, vai ter um link que fala do IPTU com desconto. Lá ele pode imprimir parcelas separadas, o espelho do carnê e a cota única à vista. Muito obrigada pelas informações. Nós é que agradecemos. Olha, Edna, eu volto com você com essas últimas informações sobre o IPTU aqui de Terezina. Lembrando, amanhã vence a cota única, a taxa única e também as três primeiras parcelas do imposto aqui da capital. Tchau. Tchau. Tchau.